É, lá vou eu desamor Lá vou eu de sabor Uma vez mais Mas, seja lá como for Outra vez vou sair Da mesma dor É, deste jeito estou certa Qualquer dia me acertam Já não vou nem ligar Mas, deixar de crer no amor É o mesmo que não crer em mim Viver sem teu amor é tão ruim Tão ruim Mas, deixar de crer no amor É o mesmo que não crer em mim Viver sem teu amor é tão ruim Vou arranjar um motivo Mas, deixar de crer no amor É o mesmo que não crer em mim Viver sem teu amor é tão ruim Tão ruim Tão ruim Mas, deixar de crer no amor É o mesmo que não crer em mim Viver sem teu amor é tão ruim Lá, 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 lá... Aria, 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 aria